Por favor, vejam o vídeo até o final, porque o vídeo eu falo um pouco sobre as coisas que aconteceram, que muitos de vocês viram que aconteceram envolvendo o canal nesses últimos dias. Eu vou falar sobre o iFootball 2022, informações legais sobre o futuro da franquia. E também vou falar sobre o futuro do canal, tá, rapaziada? Que eu vou fazer algumas mudanças no canal. E lembrando também, mano, só destacando que esse vídeo não é com intenção nenhuma de criar qualquer atrito ou treta com o youtuber. Nem esse, nem o que eu postei hoje pela manhã. Mas eu só postei esses vídeos com a intenção de me explicar quanto ao que está acontecendo. De dar o meu lado do acontecimento e não apenas ser atacado por um certo público sem que as pessoas tenham dimensão do que realmente aconteceu. Ou não sei se eu posso falar do que realmente aconteceu ou pelo menos do meu lado da história, tá ligado? Então se você viu o que aconteceu hoje pelo canal envolvendo outros canais, Deem uma olhada no vídeo hoje que eu postei pela manhã e também nesse vídeo aqui que eu já faço meio que um complemento sobre alguns assuntos que ficaram pendentes, beleza? Então vamos lá sem perder tempo pro vídeo. Sim, meu rapaziada, eu sei, mano, que é um assunto que não requer mais assunto, né, cara? É um assunto que não tem mais assunto, inclusive, pra se tratar. Só que, cara, eu quero muito falar sobre isso, sobre o jogo também, tá? No vídeo não vai ser pra falar exclusivamente sobre esse assunto que aconteceu hoje. Mas, eu quero muito agradecer, sim, porque eu postei um vídeo auto-explicativo hoje pela manhã no canal. Muitas pessoas entenderam a mensagem que eu quis passar. Pessoas já tinham entendido quando eu tinha postado, havia postado o vídeo de ontem e muitas pessoas, após também ouvir a minha explicação, também entenderam e apoiaram, né, cara? E eu quero muito agradecer a todos que apoiaram, né, velho? Eu quero muito me desculpar aos que foram... É... Aos que não entenderam ou aos que se sentiram enganados com o vídeo, tá? Esse vídeo também é um pedido de desculpas pra vocês. E eu também quero falar pra vocês sobre, sim, algumas mudanças do canal, né, velho? Por quê? Sim, vocês perceberam que eu limitei os comentários do vídeo de ontem. Por que eu fiz isso? Porque muitas pessoas estavam comentando coisas e eu acho muito... Eu não acho justo as pessoas comentarem algo sem antes ouvir os dois lados, né, cara? Por isso que eu limitei os comentários do vídeo de ontem, mas o vídeo que eu postei hoje pela manhã, eu abri o comentário pra todos, né, cara? Porque eu acho que é mais justo quando tem de ouvir a explicação dos dois lados para aí sim tomar uma conclusão mais definitiva sobre o tal assunto, né, rapaz? E muitas pessoas também repararam que eu esqueci de colocar os prints da tal possibilidade que eu citei no vídeo e no vídeo que eu postei pela manhã, né, cara? Muitas pessoas repararam que eu esqueci, sim, porque o vídeo não foi muito bem editado. O vídeo foi sem corte, tanto que eu só taquei a música, taquei o vídeo de fundo e postei, tá ligado? Por isso que eu esqueci, por isso que eu falei, cara, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que foi uma possibilidade que foi levantada por algumas pessoas, inclusive, como eu falei no vídeo, é uma possibilidade que foi levantada por algumas pessoas, né, mano? Não só por mim, eu também enfatizei essa possibilidade, talvez eu tenha errado nisso, porque talvez isso não venha a acontecer, talvez eu tenha dado esperança errada para algumas pessoas. Mas, mano, não tem um indicativo que fale que isso não está prestes a... a chance é pequena disso acontecer, sim, eu reconheço. Mas não tem um indicativo que fale que isso não vai acontecer de forma alguma, tá ligado? E sim, a atualização que saiu ontem foi uma atualização de fato, mas foi apenas uma atualização de software para o PC, né, rapaziada? E qual mudança que vai haver no canal, né, cara, nesses próximos dias? Sim, infelizmente, se vocês pararem para ler o título do vídeo de ontem, as pessoas realmente entendem e falam, cara, realmente o título tende a ver com o vídeo. Só que como eu abri algumas brechas, e eu faço isso em alguns vídeos, cara, eu abro algumas brechas para outro tipo de interpretação que não é a correta do vídeo, algumas pessoas acham que... não tende a ver com o vídeo, tá ligado? Porque elas, ao lerem o título, tem uma interpretação diferente da que eu quero passar. Então sim, mano, eu vou ser mais específico nos vídeos, porque tem pessoas que falam que eu passo fake news, desinformação, isso não é verdade. Porque se vocês irem lá ver o vídeo de ontem, o vídeo de ontem sim, eu mudei o título sim, para não causar mais confusão no entendimento das pessoas. Eu vou sim me especificar mais nos próximos vídeos, porque eu não quero mais que fique usando esse tipo de interpretação que não é a correta. E sim, rapaziada, se vocês irem lá no título de ontem, vocês vão ver que eu mudei para um título que se vocês pararem para pensar, É basicamente a mesma coisa, só que eu creio eu que facilita um pouco mais o entendimento das pessoas e dá menos brecha para entendimento que não é o correto, beleza? E não, rapaziada, a Konami não vai abandonar o E-Footop 2022, infelizmente, né, cara? Infelizmente isso não vai acontecer, o E-Footop 2022 não será abandonado, tá? Por isso que eu falei, cara, por isso que eu fui infeliz no título, né, mano? Porque o deixar de lado que eu quis dizer é que sim, mano, dia 28 de outubro, como vocês sabem, sairia uma atualização do E-Footop 2022, Só que eles deixaram essa tal atualização de lado para lançar uma atualização para o PES 2021, Também uma atualização corretiva, né, cara, de um problema que a galera do PC estava enfrentando, né, rapaziada? Então foi exatamente isso que eu quis dizer, por isso sim, eu realmente reconheço. O título do vídeo de ontem foi infeliz quanto a isso, né, rapaziada? Só que a partir dos próximos vídeos eu vou sim especificar melhor os títulos e não, eu nunca passei fake news ou coisa do tipo. Ou se caso realmente passei algo que nós concretizou sempre foi de forma de um rumor, eu nunca afirmei que chegaria algo que realmente não fosse confirmado, né, rapaziada? E qual é o futuro do E-Footop 2022, Manoel? Assim, aparentemente a Konami vai continuar dando atenção para o E-Footop 2022. Como eu levantei a ideia no vídeo de ontem, seria, sim, um grande acerto se a Konami liberasse uma atualização de elencos, pelo menos, né, cara? Só uma atualização corrigir esses elencos ou por incluir alguns uniformes no PES 2021, para, assim como eu falei no vídeo de ontem, conseguir suprir a necessidade da rapaziada que não está jogando o E-Footop 2022 pelo jogo ainda sem estar problemática, né, cara? E como eu falei no vídeo, mano, é sempre muito mais interessante para a Konami com que o público continue no PES, né, cara? Do que continue no PES 2021, por exemplo, eu falo quantas pessoas que não curtiram o E-Footop 2022 continuem no PES 2021 do que mudem para o FIFA. Sim, isso seria um acerto e grande da Konami caso eles fizessem isso. Mas, infelizmente, a chance disso acontecer é bem pequena, né, rapaziada? Sim, eles vão continuar dando totais focos para a recuperação do E-Footop 2022, né, rapaziada? Eu decidi soltar esse vídeo também para falar, né, cara, que eu não vou postar vídeo com tanta frequência, porque, querendo ou não, às vezes, pela falta de conteúdo, pela falta de conteúdo que o jogo apresenta, eu acabo forçando um pouco o conteúdo aqui do canal, né, cara? Isso realmente não é bom, não é bom nem para o canal e nem para as pessoas que estão acompanhando eu ficar forçando um tipo de conteúdo que o jogo não nos proporciona, né, rapaziada? Então, sim, eu vou trazer vídeo com menos frequência, eu vou focar um pouco mais nas lives do canal, que eu faço lá na Bui, até eu vou trazer vídeo com menos frequência aqui no canal, pelo menos até o E-Football realmente demonstrar uma melhora ou demonstrar uma certa evolução. A Konami, sim, vai continuar medindo totais esforços para melhorar o jogo. É que, sinceramente, cara, como eu falei para vocês, eu acharia que seria um grande acerto que eles fizessem esse tal conteúdo no PES 2021, coisa que eu acho que é muito difícil de acontecer. Eles vão continuar dando totais esforços, eles não pensam em abandonar o E-Football 2022, né, rapaziada? E isso não faz parte do planejamento, eu acho que nem passa na cabeça deles em abandonar o E-Football 2022, né, rapaziada? Eles vão continuar medindo totais esforços para tentar uma recuperação do jogo, né, galera? Então, vamos aguardar quando isso deve acontecer. Tem algumas informações falando que talvez a atualização do dia 11 de novembro continue para o dia 11 de novembro, né, rapaziada? E que sim, no começo do mês que vem, talvez, deixa eu ver, na próxima semana, que normalmente costuma sair às quintas-feiras. Então, provavelmente, no dia 4 já saia essa atualização corretiva, que será na próxima quinta-feira, né, cara? Por eles terem detalhado que será assim, de fato, no início do mês, o dia mais provável seria o dia 4 de novembro, e se realmente eles vierem, no dia 11, liberar um conteúdo, que talvez serão as próximas duas semanas determinantes para a melhora ou não do jogo, né, rapaziada? Por isso que eu falo que até isso acontecer, até o jogo ser melhorado, vocês verão um vídeo com menos frequência aqui no canal, porque realmente não é bom para o canal, não é bom para vocês, não é bom nem para mim eu ficar forçando um conteúdo que realmente o jogo não nos proporciona, ficar forçando realmente algo que a gente nem sabe se vai acontecer, se o jogo melhorará ou se não melhorará, por isso que eu vou só trazer vídeo quando realmente algo acontecer, quando a atualização sair e nós vermos com os nossos olhos que o jogo, de fato, melhorou, né, rapaziada? Então, é só para explicar também quanto a isso, explicar sobre o futuro do eFootball, né, rapaziada, para vocês, e também como o eFootball está diretamente ligado ao canal, né, cara? Eu também decidi fazer esse vídeo para explicar também sobre o futuro do canal. Sim, eu não vou postar mais vídeos com interpretações que possam, não vou postar mais vídeos que possam levar a interpretações diferentes do que a dita no vídeo, né, cara? E também eu não vou postar mais vídeos com tanta frequência até o jogo, pelo menos, ser melhorado, como é o rumo que alguns canais estão tomando, né, cara? Eu acho que realmente, após pensar um pouco, é o melhor rumo que o canal tende a levar, né, cara? Porque muitas pessoas também não estão tendo paciência com os vídeos, porque já perdendo a paciência com o próprio jogo, né, velho? Então, se eu acabar forçando esse tipo de coisa, vai acabar sendo ruim, não só para o canal, mas como para tudo, né, rapaziada? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, vídeo autoexplicativo sobre tudo que eu acho que ficou pendente, tanto no vídeo de ontem, quanto no vídeo de hoje que eu postei pela manhã. Esse vídeo não é com o intuito de causar treta com nenhum youtuber, né, rapaziada? Tanto que eu nunca causei treta com ninguém, né, cara? Eu estou há alguns anos aqui trazendo vídeos de peça, trazendo muito conteúdo. Eu tenho outros trabalhos fora do YouTube, por isso que muitas pessoas pensam que eu faço de tudo para ter visualização, coisa do tipo. Não, cara. Realmente não, né, mano? Mas esse vídeo, como eu falei, não é com a intenção de causar treta com nenhum youtuber, eu só me senti no direito de dar uma explicação mais plausível, né, cara? Para o entendimento de todas as pessoas. Eu também não queria que as pessoas entendessem algo diferente do que realmente foi o que eu quis demonstrar. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, né, galera? Eu vou ficando por aqui, mano. Quem quiser deixar o like, quem quiser se inscrever no canal também para não perder os próximos vídeos, não sei quando sairá o próximo vídeo após vocês estarem vendo esse, mas espero que breve, né, rapaziada? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!